Uma casa tem que ter ordem, seus filhos acordaram, arruma a cama, bota a roupa no cesto, guarda o tênis, guarda o chinelo É seu quarto, você tem a obrigação de limpar o seu quarto Ainda que tenha alguém pra ajudar em casa, uma faxineira, uma empregada, ele tem a obrigação de ajudar e manter em ordem Fazer o seu lanchinho não vai matar, limpar o seu quarto vai matar, manter as coisas em ordem Aí deixa tudo uma bagunça, você tá lá estressado, estressada, todo mundo oprimido, brigando Por quê? Porque não é, não se coloca a ordem